Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Poliesi e hoje eu trago para vocês o segundo vídeo da série PNA. Nós vamos falar um pouquinho sobre consciência fonológica e a consciência fonêmica. Eu já tenho falado sobre a consciência fonológica aqui no meu canal, né, por um tempo. Mas antes de começar a falar sobre consciência fonológica, eu quero explicar um assunto, gente. Olha, eu recebo muita pergunta de gente perguntando assim. Professora, como é que eu ensino a consciência fonológica? Consciência fonológica é um conteúdo, o que eu faço com ela? Gente, consciência fonológica não é um conteúdo, você não ensina. A consciência fonológica é uma habilidade que as pessoas têm, tá? Então, o que o professor vai fazer é trazer algumas atividades para a sala de aula que vão desenvolver a consciência fonológica nas crianças, tá? Então, não pensem como é algo de fora que a gente quer inserir na criança, não, tá? Todas as crianças têm a consciência fonológica. Então, é o que você vai fazer enquanto professor para desenvolver essa consciência. E o que é a consciência fonológica? Então, é a habilidade de refletir sobre as características sonoras das palavras e manipular os sons da fala de forma consciente, né? Tais como as rimas, as sílabas, as rimas e os fonemas. Então, é a habilidade que a gente tem de pensar sobre os sons. Na PNA, eles vão falar sobre a consciência fonêmica, tá? Mas por que eu quis também falar sobre a consciência fonológica? Porque a consciência fonêmica, ela está inserida na consciência fonológica. Então, dentro da consciência fonológica, a gente vai ter a consciência de rima, a consciência de sílaba, a consciência de palavra. E a gente vai ter também a consciência de fonema, que é aquela habilidade que a gente tem para perceber os fonemas dentro do segmento sonoro, dentro de uma palavra, tá? Então, é você conseguir perceber cada sonzinho pertencente a uma palavra. E a consciência fonêmica, ela é muito difícil de ser percebida, né? Principalmente se não houver uma instrução, um ensino. Por quê? O que que acontece? Tem um autor que eu sempre cito aqui, que é o autor José Moraes. Ele diz, né, que os fonemas são abstrações dos sons. A gente não consegue ouvir os fonemas na fala, e a gente não consegue mesmo, né? Então, pensa, quando a gente fala bola, qual é a menor unidade que a gente consegue pensar, né? Olha, vamos bó, lá, né? Bó, lá. Para fazer b, ó, bl, á. Ninguém faz isso naturalmente. Tá, e aí vem a pergunta, né? Se o fonema não é natural, por que que a gente tem que ensinar? Porque para escrever, é preciso saber ouvir, né? Cada pedacinho do que a gente está falando. A escrita está relacionada com a fala. E diferentemente da fala, que é de natureza humana, né? O bebê aprende a falar sozinho. Ninguém precisa falar, olha, fala assim. O bebê, ouvindo os outros, começa a falar. A escrita, não. Não necessariamente você vendo alguém escrever, você vai escrever. Isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque a escrita é algo inventado. Ela não vem de dentro para fora. Ela é de fora para dentro. A escrita é uma invenção humana, bem recente, inclusive. E que a gente precisa entender como funciona aquela invenção para poder utilizar, tá? Então, a gente precisa sim saber quais são os fonemas que compõem uma palavra para poder escrever depois, tá? Então, o que a gente precisa fazer para ensinar as crianças a ouvirem os sons? Quando a gente está em sala de aula, vão haver atividades coletivas, atividades individuais. Mas, para esse vídeo aqui, eu também já estou pensando num cenário online. Porque o que aconteceu em 2020 foi muito triste, né? As crianças, infelizmente, não puderam ir para a escola. E os pais tiveram que ajudar os professores em casa. Os professores tiveram que se virar, reinventar. Porque nem sempre o que a gente faz com a criança na sala de aula dá certo online. Contato um a um é importante. Então, é importante também agora, nesse momento, pensar. Ok, se a escola vai continuar online, o que eu preciso fazer para ajudar o meu aluno? Eu tenho trabalhado muito com jogos. Tem um site que eu gosto muito, que é esse aqui, Escola Games. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí, você vai trabalhando com os joguinhos de letra, vai trabalhando os sons. Porque trabalhar, o que eu percebi em 2020, né? Das atividades em folhinha, o professor de um lado e as crianças do outro pedindo para resolver só a folhinha, não dá certo. As crianças ficam muito chateadas com aquela situação, não aprendem, não têm envolvimento. Então, assim, geralmente é quando o pai se propõe a ficar ali do lado, quando os pais se propõem, é que dá certo. Mas, infelizmente, muitos pais também não podem, né? Precisam trabalhar, não podem estar em casa. E aí, o que fazer com essas crianças sozinhas? Então, eu acredito que os jogos ajudam muito a reter a atenção da criança. Tem um jogo que eu descobri há pouco tempo, esse Grafo Game, tem para português do Brasil. Foi lançado pela Secretaria de Alfabetização. Está disponível para baixar na Apple Store online. Aqui, você baixa, não precisa ter internet para jogar. A criança pode jogar depois offline também. E ele vai trabalhar o quê? As letras, os sons das letras e a escrita de palavras, tá? Então, eu acho que esse é, sim, um bom recurso também para os professores utilizarem e para os pais utilizarem em casa. Então, antes da gente trabalhar o foneme, sim, é importante trabalhar jogos de escuta e de rimas. Trabalhar a audição da criança. Isso já pode começar lá na educação infantil. O ideal é que comece na educação infantil. Então, você vai colocar para a criança vários sons. Inclusive, isso online também dá para fazer. Coloca lá um som, pede para as crianças. Gente, que som vocês acham que é esse? Dá para fazer. Então, coloca o som de um passarinho, de um carro, de uma cachoeira, de passos, batendo na porta. Enfim, faz uma pesquisa online. Que tipo de som vocês podem usar? E tragam isso para as atividades de vocês. A criança precisa desenvolver a escuta. A escuta atenta. E aí, eu estou mostrando para vocês algumas ideias do que a gente pode fazer. E, pessoal, precisamos adaptar. O que eu estou falando aqui serve tanto para a sala de aula quanto para atividades online. Então, veja só como é que você vai montar essa aula num cenário ou no outro. Então, a primeira atividade é traga diferentes sons todos os dias. Para que as crianças ouçam e digam que som é aquele. E aí, você pode diferenciar essa atividade no dia a dia. Você pode trazer sons aleatórios. Num outro dia, você faz dias temáticos. O dia de som dos animais, sons de meios de transporte, sons da natureza, ferramenta, instrumento musical. E aí, as crianças já sabem mais ou menos onde elas têm que procurar esse som. Também, ouvir sequências de som e dizer qual é a sequência. Isso também ajuda no desenvolvimento da memória fonológica. Peçam para as crianças fecharem os olhos. Peçam para que elas abram os olhos. Isso pode ser feito de diferentes maneiras. Peçam para que uma criança faça um som. Emite um animal. E para que outras, para que as outras tentem adivinhar que som é aquele. Se você está na sala de aula, bate palma na frente. Bate palma no meio da sala. Bate palma no fundo da sala. Peça para que as crianças localizem a fonte do som. Também podemos trabalhar com as cantigas de roda, né? Que as crianças amam. E aí, todos os dias fazer de um jeito diferente. Um dia vai cantar, vai perceber as rimas. No outro dia, vai cantar a mesma cantiga. E vai trocar a ordem do texto, pedir para eles colocarem na ordem certa. Substituir as palavras. Por exemplo, em vez de o sapo não lava o pé, o pé não lava o sapo. E pede para que eles coloquem na ordem correta. Substitua palavras, né? Meu pintinho amarelinho vai ficar meu pintinho branquinho. O que eu troquei? Embaralhe as palavras. Como pode o peixe vivo? A gente vai fazer vivo o peixe como pode. E aí, vai deixando as crianças identificarem a forma correta dos sons e colocarem, né? Então, isso tudo vai sim ajudar no desenvolvimento da consciência fonológica dos alunos. E, posteriormente, quando eles estiverem estudando mais a fundo os fonemas, né? Eles vão ter já essa escuta atenta, o que vai facilitar. Brincadeiras como telefone sem fio, a chefinha mandou, brincadeiras com parlendas, poemas, sussurra, fale voz alta, fale voz baixa. Brinquem com as rimas. Todas essas atividades aqui podem ser feitas em sala de aula ou online. E tudo que eu mostrei para vocês até agora, então, é para trabalhar a escuta das crianças, tá? Escuta atenta. E também a gente pode fazer alguns jogos para trabalhar sílabas e palavras, que também são importantes, são atividades importantes de se fazer, tá? Então, é importante a criança perceber que... Barata. São três pedacinhos, são três sílabas. Então, a gente pode fazer brincadeiras de bater palma para cada vez que a gente abre a boquinha, né? Ó, barata, tá, tá. E assim por diante. Pode separar a palavra em três papéis diferentes para a criança ver, né? Materializar essa palavra separada em três pedacinhos. Você pode pedir para a criança pular para cada sílaba. Vamos... Cada coisa... Cada dia é uma coisa diferente, né? Para eles não enjoarem. Ah, dá um estalo. Qualquer coisa que vocês achem que as crianças vão se interessar e vão se animar com aquela brincadeira. O que é legal também é trazer uma caixa de objetos. Nessa caixa, você pode ter os objetos em si, né? Brinquedinhos, coisas da cozinha, o que você quiser. Ou você também pode ter a ficha de palavras de diferentes coisas. E você vai pedir para as crianças tirarem uma ficha ou um objeto e falar, então, qual é, quantas sílabas tem. Vamos contar. E aí você pode fazer isso com palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e policílabas. É importante você garantir que dentro dessa caixa tenham palavras de todos os tamanhos. E também dá para trabalhar a frase. É legal trabalhar a frase com as crianças para eles perceberem o que é uma palavra. Então, você pode colocar palavras em diferentes papéis, em diferentes pedaços de papéis e entregar para as crianças. E falar assim, gente, olha só, cada um de vocês tem uma palavra. E você pode até entregar e falar, olha, você tem o macaco, você tem a palavra o, você tem a palavra subiu, você tem a palavra árvore. E aí cada criança vai ter uma palavra diferente. E aí você diz assim, pessoal, eu quero montar a frase, o macaco subiu na árvore. E aí todas as crianças que têm os papéis com essas palavras, né, quem tem o, vem aqui. Quem tem macaco, vem aqui, subiu na árvore. Deixa as crianças, olha, agora eu só quero o macaco subiu. Essas crianças vão embora. Olha, agora eu só quero na árvore. Essas crianças vão embora. E fazendo atividades dessa maneira, assim como essa, as crianças vão começar a desenvolver a consciência de palavras. E também, fazendo essas das palminhas, a consciência de sílabas. E é depois disso, né, depois de ter trabalhado jogos de escuta, sílabas, palavras, frases, é que a gente vai trabalhar os fonemas. Porque, como eu disse anteriormente, os fonemas são bem difíceis de serem ensinados. Eu criei uma maneira de ensinar esses fonemas de uma maneira mais divertida, que é atribuindo uma onomatopeia para cada letra do alfabeto. Então, as crianças vão saber que a letra S tem o som da cobrinha. E a letra Z tem o som da abelhinha. Isso ajuda a criança pequena a memorizar, né, porque você está atribuindo para aquela letra, para aquele som, algo significativo, algo da vida real. E que a criança tem uma capacidade de memorizar. Mas eu não vou entrar na questão de como ensinar os fonemas agora, porque eu vou fazer isso no próximo vídeo, quando eu for falar de instrução fônica. E aí a gente vai falar só disso, tá? Mas, algumas ideias básicas de como trabalhar fonema, é perceber o fonema inicial, fonema final, contar os fonemas com tampinhas. Mas assim, esse tipo de coisa a gente só pode fazer depois que eles sabem o que é fonemas, né? Troca a primeira letra por outra, troca a letra final por outra, acrescenta S nas palavras. E a gente junta fonema, isola fonema, segmenta fonema, substitui fonema. Então, dá para fazer tudo isso trabalhando com fonemas. E é bem legal que as crianças conseguem, depois que elas entendem o que é fonema, tá? Primeiro elas precisam entender o que é. Elas conseguem fazer esse tipo de atividade. E é isso aí, pessoal. Hoje falamos de consciência fonêmica e fonológica. Eu espero que as atividades tenham dado para vocês algumas ideias do que fazer aí. Em sala de aula ou nas suas atividades online para o ano que vem. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Beijo, vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!